A infecção dessa peça eu vou estar utilizando 500 gramas de lança, da cor da sua preferência, no caso aqui eu tô usando a preta e a marrom, vou precisar de um cortador, agulha para crochê número 5, agulha de tapeceiro e marcadores. 128 correntinhas, contando três correntinhas pra subir. Então, eu pulo aqui três correntinhas, eu vou na minha quarta correntinha e levanto no ponto alto. Eu vou fazer aqui, um total de 60 pontos altos. Faltando duas correntinhas pra chegar ao meio, eu paro pra fazer o léptico, aí eu vou voltar com vocês. Eu sugiro fazer sempre mais correntinhas do que o que pede a receita. Por quê? Porque se você fez a contagem errada desses três pontos, ou seja, esses três correntinhas que equivalem a um ponto alto, você pode chegar no final das suas correntinhas e cortar o que sobrou, não atrapalhe nada no seu trabalho. Então, eu sempre sugiro isso, porque às vezes a pessoa esquece de contar, e quando chega lá, fica faltando um ponto. Aí, dá diferença na frente. Então, façam sempre mais, façam cinco, seis, sete correntinhas a mais. Depois, você corta ali umas três, puxa, e não atrapalha em nada, tá? Então, eu vou levantar aqui os meus 60 pontos altos, e eu volto com vocês. Após os 60 correntinhas, eu dou uma laçada na agulha, pulo dois pontos de base, e na terceira, eu vou levantar aqui um leque, com dois pontos altos, separados por duas correntinhas. Levanto mais dois pontos altos no mesmo lugar. E faço assim o meu leque. Faço a mesma coisa do outro lado. Pulo dois pontos de base, e vou na terceira, e vou fazer aqui também, mais 60 pontos altos, da mesma maneira que eu fiz do outro lado. Então, eu vou ficar com 60 pontos altos de um lado, e 60 pontos altos do outro lado. Faltando dois pontos altos pra terminar os 60 pontos. E eu levanto quatro correntinhas, que equivalem a um ponto alto duplo. Eu vou virar o meu trabalho, e no mesmo ponto, eu vou fazer um ponto alto duplo. Com duas laçadas, no mesmo ponto, e eu faço um ponto alto duplo. Faço uma correntinha, vou pular um ponto de base, e na terceira, e na terceira, eu vou levantar mais um ponto alto duplo. Então, essa carreira vai ser toda assim. Uma correntinha, duas laçadas na agulha, pulo um ponto alto duplo. Uma correntinha, duas laçadas na agulha, pulo um ponto, e no próximo, um ponto alto duplo. Então, essa carreira vai ser toda assim. Quando chegar no lequinho, eu volto com vocês. Cheguei pertinho do leque. Então, eu fiz o meu último ponto alto duplo, fiz uma correntinha, vou fazer agora outro ponto alto duplo. Vou pular esse ponto, e venho cá no pezinho do primeiro ponto alto do leque. Levanto um ponto alto duplo. Faço uma correntinha, eu pulo esse, e venho cá dentro do leque, e levanto um ponto alto duplo. Mais um ponto alto duplo, separado por duas correntinhas. Mais dois pontos altos duplo dentro do leque. E vou seguindo assim, no mesmo processo. Mesma coisa que eu fiz do lado de cá, eu vou fazer do lado de lá. Então, aqui eu faço uma correntinha de separação. Vou pular um ponto, um próximo, um ponto alto duplo. Uma correntinha, um ponto alto duplo, pulando um ponto de base. Então, a mesma quantidade de espaços que eu vou ter desse lado, eu vou ter desse lado também, pra que a peça não fique torta. Tô chegando aqui no finalzinho, e eu vou pular um ponto. Vou levantar mais um ponto alto duplo, uma correntinha. Aqui no finalzinho, eu não posso esquecer que eu tenho mais um ponto aqui, que é as três correntinhas. Então, eu pulo esse ponto, venho nesse, e levanto mais um ponto alto duplo. E eu coloco mais um aumento aqui, pra ir abrindo a peça. Então, mais um ponto alto duplo. Assim como eu fiz no início. Então, a peça vai ficar assim. Do lado de cá, eu tenho 31 espaços. Contando desde aqui, até aqui, eu tenho 31 espaços. Do lado de cá também, eu já fiz a pontagem, eu tenho 31 espaços. Então, tá dando certinho, a nossa peça não vai ficar torta. Eu seguindo dessa maneira. Então, aqui eu vou levantar agora, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E eu vou colocar um aumento no mesmo ponto, eu vou colocar em um ponto alto. No próximo ponto, eu vou colocar mais um ponto alto. Então, agora, essa próxima carreira é toda em pontos altos. Então, eu coloco um ponto alto no espaço, e um ponto alto em cima do ponto alto. Um ponto alto em cima do espaço, e um ponto alto em cima do outro ponto alto. Então, eu vou seguindo assim, essa carreira. Aí, quando chegar aqui, no meio do nosso leque, aí eu mostro pra vocês como que vai ficar o aumento. Próximo do meu leque, eu faço mais um ponto alto nesse último espaço, e aqui eu já tenho um leque. Então, eu continuo a trabalhar um ponto alto aqui, mais um ponto alto aqui. E dentro do meu leque, eu faço dois pontos altos, que é leque dentro de leque. Dois correntinhas. Dois pontos altos. E sigo dessa forma, do outro lado, a mesma coisa. Ponto alto em cima do ponto alto do leque, ponto alto dentro do espaço, e ponto alto em cima do ponto alto. Então, eu vou seguir assim, até o final da carreira. Chegando no finalzinho da carreira, não esquecer de colocar dois pontos altos juntos no mesmo lugar, pra que a peça vá se abrindo. Quando a gente colocar a nossa peça, como ele é uma peça aberta, ele vai descendo dessa forma. No finalzinho aqui da nossa terceira carreira, eu cheguei aqui, olha, onde eu tenho os dois pontos altos juntos. Então, eu vou fazer um ponto alto em cima do ponto alto duplo. E aqui em cima desse primeiro, eu vou fazer dois pontos altos. Vai equivaler ao aumento. Então, a próxima carreira agora, é repetição da segunda. É pontos altos duplos. Então, eu levanto aqui, quatro correntinhas, viro o meu trabalho, e faço um ponto alto duplo em cima do mesmo ponto de base. Vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, um ponto alto duplo. Duas laçadas, um ponto alto duplo. Então, eu vou seguindo dessa forma por toda a carreira. Quando eu chegar no leque, eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz na anterior, tá? Sem modificar em nada. Então, eu vou seguindo aqui, dessa forma, até completar o número de carreiras necessárias pra divisão das cavas. Próximo do meu leque, eu já fiz uma correntinha. Aqui, olha, eu cheguei no pezinho do leque. Então, eu vou pular esse, eu vou fazer um ponto alto duplo, uma correntinha, duas laçadas na agulha, vou pular esse ponto e já introduzo dentro do leque. E vou fazer, assim, um leque de pontos altos duplos, preparado por duas correntinhas. Dois, duas laçadas, dois pontos altos duplos dentro do leque. Então, nota que cada ponto alto duplo, ele tá seguindo na mesma direção que o ponto alto duplo de baixo. Ó, tá ficando assim, dessa forma. Envolta o duplo, tá seguindo na mesma direção. Aqui, um no pezinho, eu coloquei mais um, então, vai ficando dessa forma. Aí, do outro lado, eu vou fazer uma correntinha, vou fazer a mesma coisa que do lado de cá. Então, duas laçadas, vou pular esse ponto, vou vir nesse daqui e vou levantar um ponto alto duplo. Uma correntinha, laçada na agulha, vou pular um, e no próximo, um ponto alto duplo. Então, vai seguindo assim, dessa forma, ó. É só ir seguindo agora, tá? Aí, na hora da cava, eu mostro pra vocês quantas carreiras ficaram pra gente fazer a divisão da nossa cava. Eu vou fazer, nesse momento, a troca da lã. Como que eu faço? Eu arremato aqui com uma laçada e corto a minha lã. Agora, eu vou virar o trabalho e vou passar pra lã preta. Isso é opcional, tá? Pode fazer de uma cor só. Você pode trocar. Aqui, como no caso, como eu tô trocando, eu tô mostrando como que eu faço. Então, eu dou um nozinho aqui inicial, pra começar a levantar a minha próxima carreira. Então, eu tô trabalhando assim. Eu fiz aqui, ó, duas, quatro, cinco. Eu fiz cinco carreiras de marrom. Então, eu vou fazer mais cinco de preta. Então, eu jogo pra cá as minhas pontinhas, porque eu vou esconder ela. Então, eu levanto aqui... Três correntinhas. Melhor, quatro, né? Porque aqui já é... Aqui já é a carreira de pontos altos duplos. Então, eu venho no espaço. Levanto. Mais um ponto alto duplo. Então, assim, eu vou seguindo. Uma correntinha. Um ponto de base. No próximo, eu faço um ponto alto duplo. Então, assim, eu continuo. E assim, eu faço a troca de cor. Aqui, essa daqui, eu escondo. Mais um aqui pra baixo. Quando eu fizer o acabamento aqui, ela fica completamente sumida. Então, aqui eu continuo. E assim, eu continuo até a altura que eu preciso. Terminei assim, então, a parte da pala. Ela está medindo aqui 25 centímetros. Aqui, eu já fiz a divisão das cavas. E eu fiz da seguinte forma. Eu separei aqui 14 espaços. Coloquei mais 19 para as cavas. E separei mais 14 para as costas. Do outro lado, a mesma coisa. Então, como que eu cheguei a esse tamanho que eu preciso para a abertura das cavas? Eu medi no braço e dei um tamanho de 32 centímetros. Aqui, eu tenho 31 centímetros. Só que, quando eu fechar essa pala aqui, eu vou fazer duas correntinhas para prender de um lado para o outro. Então, com essas duas correntinhas, eu chego ao tamanho que eu preciso para as cavas. Então, eu fiz dessa forma. Então, eu vou continuar aqui. Agora, a próxima carreira vai ser de pontos altos. Então, eu venho aqui. Eu passo para cá, com duas correntinhas. Vou seguindo. Quando eu chegar aqui, eu faço a mesma coisa. Eu faço duas correntinhas, pulo para cá e venho. Então, agora, vai ser carreira de ida e volta, somente na parte que vai descer a nossa peça. Depois, a gente faz somente as mangas. Completei, então, a próxima carreira. Eu fiz aqui um total de 31 pontos altos. Aqui, onde tem a minha marcação, eu faço aqui dentro mais um ponto alto. Então, eu vou ficar com 32 pontos altos. Eu vou fazer duas correntinhas de separação. Eu vou pular todos esses espaços e vou vincar do outro lado, onde tem a outra marcação. E dentro desse espaço, eu vou fazer um ponto alto. Dentro e dentro, como eu vou pular. E vou seguir agora, ponto alto, em cima de ponto alto, ponto alto, no espaço, ponto alto, em cima de ponto alto, até eu completar, assim, toda a carreira. Até chegar aqui do outro lado. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Um ponto alto aqui dentro, pulo todos esses espaços, venho aqui dentro dessa marcação e coloco um ponto alto. Cheguei aqui na marcação, ó. Então, eu fiz mais um ponto alto aqui. Agora, desse lado aqui, eu fiquei com 31 pontos altos. Sem contar os pontos que estão dentro do leque. Do lado de cá, também, eu tenho 31 pontos altos. Aqui na frente, eu tenho 32 pontos altos. Mas é porque eu faço um aumento aqui. Então, tá dando certinho. Então, agora, que eu cheguei desse lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer duas correntinhas. Eu vou pular todos esses espaços. Eu vou brincar dentro da marcação. E vou colocar um ponto alto aqui dentro. Agora, eu vou seguir até lá no final. Ponto alto. Ponto em cima de ponto. Aqui no espaço de ponto. E vou seguir até lá no final. Eu vou ficar com o mesmo número de pontos altos que eu fiquei do outro lado. 32 pontos altos. Contando com o aumento que eu fiz. Na última... No último ponto. Então, eu vou vir até aqui. E vou colocar um ponto a mais. Como nas outras carreiras que se servem. Então, gente, olha. Nossa peça. Vou medir aqui pra gente ter uma noção. Qual ficou a largura das costas, ó. Então, pegando aqui. Desde essa marcação, ó. Até a outra marcação. Eu fiquei com 44... 44 centímetros de costas. Um tamanho lento. Tá muito bom. E levando em conta que aqui vai abrir cada vez mais, né. Porque a gente vai... Vai seguindo aqui. Vai abrindo. Então, as costas 44 centímetros está ótimo. Então, aqui eu vou seguindo. Até o final. E ensina, gente. Então, não precisa preocupar se ficar um pouquinho largo. Porque depois a gente vai fechando, tá. Aqui em cima, onde eu piscou. Se ficar muito aberto. Depois a gente vem matando pontos dois em dois. E ele chega numa largura bem desejada. Tá. Então, eu vou continuar aqui. Agora é só carreiras de ida e volta descendo. Tá. Aí, a próxima mudança, eu volto com vocês. Bom, gente. Aqui, debaixo da minha cava, ficou dessa forma. Aonde eu coloquei aqueles... Aquelas duas correntinhas, eu segui normal a próxima carreira, com pontos altos duplos. Eu pulei um ponto. Enfim, aqui dentro dessas correntinhas, fiz um ponto alto duplo. Eu pulei o próximo ponto e coloquei no próximo. Pra que eu continue dando sequência na mesma direção do ponto alto duplo de baixo, tá. Pra que minha peça não fique torta. Então, eu fiz dessa forma, tá. Então, se vocês quiserem fazer três correntinhas, aí vocês conseguem acertar o fácil. Mas aqui, no caso, não dá diferença nenhuma, tá. Se você já fez as duas correntinhas, não dá diferença nenhuma, tá. Então, vamos. Agora, eu estou aqui nessa parte de baixo. O que que eu vou fazer? Pra que esse bico não fique tanto lá embaixo, eu vou aumentar um pouco as entradas aqui, diminuindo o bico. Então, eu separei aqui, um total de, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove pontos altos duplos. E separei aqui no meio, um total de dezenove pontos altos duplos. Então, eu vou caminhar aqui, com pontos altos normais. A partir daqui, até esse meio, eu vou colocar ponto alto duplo. Aqui na parte traseira, eu vou colocar ponto alto normal, ponto alto normal. E do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado. Então, assim, eu vou fazer com que minha peça desça um pouco mais nesse canto aqui. Eu vou fazer isso por três carreiras, mas somente nessa carreira de ponto alto duplo. Essas três carreiras, agora, estão finalizadas nos aumentos. Então, eu abri um pouquinho mais essa parte. Então, foram três carreiras. Uma, duas, três. Já crescemos apenas nos pontos altos duplos nessa carreira. Aqui, eu segui com ponto alto normal, tá? Então, eu consegui abrir um pouquinho mais essa parte aqui, ó. Então, o bico já deu uma leve subida, né? Um escotão lá embaixo. Então, agora, eu vou seguir normal, até atingir a altura que eu preciso. Depois, eu venho mostrando pra vocês como eu vou fazer as mangas. Pra iniciar as mangas, eu vou amarrar bem aqui embaixo na cava o meu fio. E essa carreira, agora, ela é todinha de pontos altos. Porque a última carreira que eu fiz, foi ponto alto duplo separado por uma correntinha. Então, essa próxima, agora, vai ser toda de pontos altos. Então, aqui onde eu fiz aquelas três correntinhas, eu vou levantar aqui um ponto alto. Aqui, eu vou pular e vou entrar aqui e vou fazer outro ponto alto. E assim, eu vou seguindo. Então, aqui onde eu tenho esse ponto alto, essa última carreirinha, eu vou fazer aqui dois pontos altos. Agora, eu já venho pra essa parte aqui. Então, eu vou continuar da mesma maneira. Um ponto alto dentro do espaço e um ponto alto em cima do ponto alto duplo. Um ponto alto dentro do espaço e um ponto alto em cima do ponto alto duplo. Então, essa carreira vai ser toda assim. Um ponto alto em cima do espaço e um ponto alto em cima do ponto alto duplo. Vou terminar toda essa carreira. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês pra mostrar como que vai ficar a próxima carreira. Chegando ao finalzinho dessa primeira carreira, eu cheguei aqui onde tem esses dois pontos altos. Então, eu vou fazer aqui. Dois pontos altos. E vou fechar essa primeira carreira da manga. Então, eu venho aqui, nesse primeiro ponto. Introduzo. E fecho. Assim, eu vou caminhar até eu chegar nesse próximo ponto. Porque eu preciso que dê sequência direitinho. Ponto alto duplo em cima de ponto alto duplo. Então, eu venho pra cá. E faço cinco correntinhas. Quatro pontos altos equivalem a um ponto alto duplo. E uma correntinha de separação. Então, eu vou pular esse. E vou vir nesse próximo espaço. E vou fazer um ponto alto duplo. Uma correntinha. Duas laçadas. Vou pular aqui. Esse próximo ponto. E venho no outro. E faço um ponto alto duplo. Uma correntinha. Duas laçadas. Então, vocês notem que eu já acertei o passo. Ó, tô em cima do ponto alto duplo. Então, pulo esse ponto. E venho nesse. Assim, eu consigo fazer a mesma sequência. Ponto alto duplo na mesma direção do ponto alto duplo. Então, agora, é só seguir. Só seguir a sequência. E a próxima carreira, ponto alto. E assim vai até o tamanho da manga que você precisa pra atingir. Tá? Eu tenho aqui, agora, a minha parte da gola. Então, eu vou diminuir ela. Pra que ela feche um pouquinho. Então, eu vou amarrar o meu fio aqui. No primeiro ponto. E lá. E vou fazer essa carreira toda em ponto alto. Separada por uma correntinha. Então, eu amarro aqui o meu fio. Depois, eu escondo essa linha aqui. Então, aqui, eu vou levantar três correntinhas. E o que vale a um ponto alto. Um, dois, três. Eu vou fazer isso, eu levo dois pontos. Então, eu fiz aqui, eu levantei três correntinhas. Que equivale a um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de separação. E vou pular dois pontos. Aqui no próximo. No terceiro ponto. Eu vou levantar um ponto alto. Vou fazer mais uma correntinha de separação. E vou pular, ó. Dois pontos. E no terceiro. Eu vou fazer um ponto alto. Outra correntinha. Vou pular dois pontos de base. E no terceiro, eu vou fazer um ponto alto. Então, essa carreira vai ser toda assim. Então, eu vou fechando aqui, apenas com duas carreiras. Vai ser essa. De ponto alto separado por um correntinho. E pulando dois pontos de base. E a próxima, que vai ser toda em pontos altos. Aí, eu vou ter diminuído bem. E fechado bastante o meu negócio. Então, aqui, eu só vou seguir. Quando chegar aqui, eu pulo esses dois e vou pro próximo. A minha próxima carreira de diminuição da gola, eu vou fazer da seguinte forma. Eu levantei aqui três correntinhas. Trabalho um ponto alto. Vou vir pra dentro do meu espaço e vou levantar um ponto alto. Vou pular esse ponto de base. No próximo, eu vou fazer um ponto alto. Vou pular um ponto de base. No próximo espaço, eu faço um ponto alto. Depois que eu fiz três espaços, no quarto espaço, eu vou colocar dois pontos altos juntos. No mesmo espaço. A próxima, eu pulo, que vou dentro do espaço, faço um ponto alto. Pulo o próximo ponto, faço mais um ponto alto. No próximo espaço, um ponto alto. No próximo espaço, eu coloco dois pontos altos. Então, eu vou seguir dessa forma. Em três espaços, eu coloco um ponto alto. No quarto, eu coloco dois. Um ponto alto em cada espaço. No próximo, dois pontos altos. Então, eu vou seguir dessa forma. Então, eu vou seguir dessa forma. Segundo espaço. Terceiro espaço. No quarto espaço, eu coloco dois pontos altos. No primeiro espaço. Então, é só eu seguir dessa forma. Se você fizer e achar que ficou muito apertado, aumente mais espaço. Aumente para cinco espaços ou quatro espaços, tá? Então, aqui, ó. Fiz três. No quarto, eu vou colocar dois pontos altos no mesmo espaço. Então, eu vou seguir dessa forma. Até chegar ao final da carreira. Três. E aqui. Dois. E um. Tá? Aí, eu vou seguindo. Terminei a última carreira do nosso trabalho. E aqui, eu já vou dando sequência, virando, fazendo o acabamento em volta de toda a peça. Então, o que eu vou fazer? Aonde eu tenho um ponto alto duplo, eu vou fazer três pontos baixos. Aonde eu tenho um ponto alto, eu vou fazer dois pontos baixos. No próximo, onde eu tenho três, ou melhor, aqui, aqui é onde eu fiz as diminuições, né? Pra aumentar as entradas. Então, eu vou fazer três pontos baixos. Então, aqui foi ponto alto. Então, eu sigo com ponto alto. Fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui eu tenho um ponto alto, então, dois pontos baixos. Aqui no próximo também é ponto alto. Então, eu sigo dois pontos baixos. Aqui também, no próximo, dois pontos baixos. Então, eu faço dois pontos baixos. No próximo, eu tenho um ponto alto triplo. Lás, um ponto alto duplo. Então, eu vou fazer três pontos baixos. No próximo, é dois. Assim, eu vou seguindo. Aonde eu tenho um ponto alto duplo, eu faço três pontos baixos. Aonde eu tenho um ponto alto, eu faço dois pontos baixos. E assim, eu vou seguindo toda a carreira, quando a volta é pelo pescoço, até chegar do outro lado da peça. E assim, eu vou dando sequência, e volto com vocês. Pessoal, depois da peça finalizada, ela ficou assim. Dei a volta todinha em pontos baixos, para o acabamento. O punho, eu fiz em pontos altos, para a finalização. A peça ficou medindo 77 cm de altura. Se você gostou dessa peça, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, e dar o seu like. Fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Se você gostou dessa peça, não deixe de se inscrever no canal. Amém.